Você vai sentir o peso do protesto Vim pra bater de frente, meu rap não é sucesso O ódio foi injetado e veja no que transformou A mente do louco que um dia você discriminou Eu vi vários cortejos jovens sendo assassinados Requite de crueldade, polícia invadindo os barracos Cansei de ver gente matar e morrer pelo dinheiro Causa do desespero, a fome revolta mesmo Eu sei como é difícil ter que conviver com a necessidade E o crime onde menores praticam sonho com vários calibres Um sequestro, talvez um banco, quem sabe um carro forte E contar com a sorte pra dar tudo certo e sair com os malotes Sonhar é fácil, difícil é realizar os sonhos E na periferia muitos morreram tentando Sonhar é fácil, difícil é realizar os sonhos E na periferia muitos morreram tentando Vem pra sentir o peso do protesto Vem pra bater de frente, meu rap não é sucesso O ódio foi injetado e veja no que transformou A mente dos loucos que um dia você discriminou Vem pra sentir o peso do protesto Vem pra bater de frente, meu rap não é sucesso O ódio foi injetado e veja no que transformou A mente dos loucos que um dia você discriminou Pensamento inocente, corrompido pela necessidade Pelo ódio, relatos de uma realidade O sistema é hipócrita e o povo vive na sarjeta Cercado de violências, drogas, álcool é dreda Todos os dias vejo um ali no chão Desempregado em transbebidas, sem consolação E quantas mães aqui, sem motivos pra sorrir Muitas perderam seus filhos, encontrados perto daqui Com o rosto desfigurado, requinte de crueldade É sem massagem, o crime não tem maquiagem Quantos morreram sonhando, com dinheiro e carro Sonhos terminados, atiram de cara no asfalto E as lágrimas caem Do rosto humilde, favela segue na luta Enquanto a polícia oprime Eis o nosso dialeto, criado no gueto Nossa cultura se expandiu no mundo inteiro Tamo de volta, mais loucos aqui DG novamente relata os tiros, a dor A vítima inocente, privada de bala E quantos mortos pela polícia viraram estatística Na mira do franco atirador Virou notícia É fácil pra você ver e criticar Condenar mais um bandido sem mesmo conhecer a causa É muito simples, legal um prato de comida Fechar vidro na cara Complicado mesmo é sair da agência bancária Com ela toda cercada, a polícia pra todo lado Ninguém se preocupa com ladrão Já o condenaram Um tiro certeiro na testa com decorado atirador Hoje o sistema vai colher a maldade que plantou Vem pra sentir o peso do protesto Vem pra bater de frente, meu rap não é sucesso O ódio foi injetado e veja no que transformou A mente dos loucos que um dia você discriminou Vem pra sentir o peso do protesto Vem pra bater de frente, meu rap não é sucesso O ódio foi injetado e veja no que transformou A mente dos loucos que um dia você discriminou Vem pra sentir o peso do protesto Vem pra bater de frente, meu rap não é sucesso O ódio foi injetado e veja no que transformou A mente dos loucos que um dia você discriminou Vem pra sentir o peso do protesto Vem pra bater de frente, meu rap não é sucesso O ódio foi injetado e veja no que transformou A mente dos loucos que um dia você discriminou O ódio foi injetado e veja no que transformou O ódio foi injetado e veja no que transformou O ódio foi injetado e veja no que transformou A CIDADE NO BRASIL